A gente sabe que as bonecas de pano, primeiro, são para todas as idades, né? Possuem uma delicadeza, graciosidade, traduzem a essência da infância. Também é uma forma de se conectar, né? Com esse momento tão especial das nossas vidas. E também, por serem as companheiras inseparáveis das crianças nessa fase da vida e de boas lembranças. Então, para ensinar essa boneca linda, Daniela Felício, que está pela primeira vez aqui com a gente, vai nos ensinar esse trabalho tão lindo. Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que está e que trabalhos maravilhosos os seus, lindas bonecas você produz. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns. Nós vamos aprender essa. Tem algum nome essa em especial? É a Nanda. Nanda. Isso. Então, vamos aprender a Nanda, porque ela está muito lindinha, muito lindinha mesmo. Que tecido é esse que você trabalha? Então, aqui no corpo eu uso dois tecidos, porque eu não quero que ela tenha muito... Apesar dela ser o toque de malha, né? Na cabeça a gente precisa da malha para dar elasticidade. No corpo eu não quero tanta elasticidade assim. Eu não quero que ela fique muito rechunchudinha. Tá. Então, eu vou usar aqui tanto malha quanto algodão, tá? Perfeito. Vamos começar então? Podemos começar. Então, vamos lá. Eu utilizo, pessoal, o algodão. Essa parte aqui é aquela lateral do tecido e eu a utilizo sempre aqui para cima, ok? Porque ela tem uma elasticidade diferente nesse sentido, o que faz com que a boneca cresça. Então, eu coloco uma vez o algodão, duas vezes a malha cardada e mais uma vez o algodãozinho embaixo e aí eu risco o molde do corpo, duas vezes aqui o bracinho e costuro no risquinho, tá vendo, ó? Dá para ver aqui e a gente faz a costurinha no risco. Ótimo. Feito isso, o próximo passo que nós faremos será o recorte. Eu recorto sempre com meio centímetro. Aqui nessa parte interna da perna, você pode dar alguns piques para ajudar na hora de desvirar. E no bracinho, o que é importante, apesar de eu cortar com meio centímetro, na abertura eu deixo sempre um centímetro, porque isso ajuda na hora do fechamento da peça. Deixa, facilita na hora de fazer o fechamento perfeito. Ótimo. Então, as perninhas já são juntas com o corpo, isso facilita bastante. Os bracinhos ficam articulados. Ficam, ficam articulados. Depois é só desvirar aqui o corpinho. Aí, essa dica que você deu da malha é muito interessante, porque agora quando você desvira, a gente vê que realmente a malha, ela tem esse toque mais macio, né? Tem uma textura bem mais agradável para a criança. Se for dedicado para a criança, é interessante. É verdade. A criança brinca e tem esse contato, né? Sim, com certeza. Verdade. E o importante aqui é que depois de desvirado, esta sobra eu coloque para dentro, certo? Mostrar aqui do ladinho. Ó, essa sobrinha aqui a gente põe para dentro. E aí, enche por essa abertura e isso auxilia bastante na hora do fechamento. Enchimento acrílico, é isso? Isso, é. Aquele que é siliconado seria bem interessante. É importante usar de uma marca de qualidade, que é sempre antialérgico, né? Que tem essa questão aí de tratamento. Com certeza, para as crianças, né? Bem, então aqui vamos agora pela parte da cabeça. O que nós fazemos? Como aqui a cabeça eu preciso da elasticidade, então eu uso só a malha. Então, eu coloquei a malha aqui, ó. A elasticidade maior dela está na horizontal e eu coloco os moldes de pé e costuro aqui primeiro apenas essa lateral da cabeça, deixando o topo aberto. Eu tenho um aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Aquela, pera aqui, esse topinho aqui, ó, esse gominho que eu cortei, eu posiciono aqui em cima, aí vai na máquina de costura e costura ele ali. Então, ele fica desse jeito, ó. Depois é só desvirar e encher. Para ficar arredondado. Isso, eu trouxe elas aqui, ó, cheinhas, todas as partes, para visualizar melhor. Olha só, aquele gomo na parte de cima, como deixou o roxinho redondinho, a cabecinha redondinha. Esse é o segredo, então. Isso. É por isso que tem esse recorte no molde, tá? Ótimo. Então, feito isso, nós enchemos o corpo durinho, a cabeça firme e braços bem macios. Ótimo. Tá? Vamos, então, agora para montagenzinha aqui só do corpo e depois nós vamos para a roupa. Ok? Perfeito. Então, o que que eu faço para prender essa cabecinha aqui? Eu uso um fio encerado, que é um fio bem grosso. Tá. Venho aqui, dois dedinhos aqui da parte de cima do nosso pescocinho, né? Ali da abertura. E essa agulha é própria para esse trabalho, né? Para bonecas, isso. São agulhas longas, né? Facilitam bastante sempre usar o material correto, ajuda muito. Sem dúvida. Para que a nossa cabecinha fique articulada, o que que nós vamos fazer? Aqui, vejam, eu passei os fiozinhos, eles ficaram paralelos. Eu introduzi bem aqui atrás da costura. Então, eu vou vir aqui com a cabecinha, puxo essa sobrinha aqui, venho aqui na lateral, sem pegar tecido e transpasso toda essa cabecinha até a parte de cima e puxo o fio lá para cima. E tirei ele aqui da minha agulha. Vou pegar aqui o outro fio do outro lado, dar uma amassadinha nele aqui para ele entrar mais fácil na nossa agulha. E aí, eu passo ele aqui do outro lado. Também puxo de novo. E subo com ele aqui. Prender a cabeça dessa forma faz com que ela fique articulada. Então, eu vou segurar aqui o pescocinho. Encaixar, né? Isso, a gente vai encaixando assim, como se fosse um espremedorzinho de laranja, sabe? Puxa bem. E aí, nós amarramos aqui na partezinha de cima. E aí, assim, a cabecinha já fica presa. Porque depois vai o cabelo aí e esconde, né? Isso. Aqui é importante a gente dar uma pressãozinha assim, ó, como se fosse uma moleira, tá? E damos sempre pelo menos três nozinhos para que essa cabeça fique bem presa e não saia daqui, certo? Perfeito. Para a criança brincar mesmo, né? Isso. O interessante também é esconder essas sobras ali para dentro. Pelo tempo, eu vou só cortar. Perfeito. Então, feito isso, vamos prender os bracinhos, que é feito também praticamente do mesmo jeito. Mais uma vez aqui com o nosso fio encerado. Tá. Eu pego, nesse caso também, sem dar nenhum nozinho. Deixa eu só... O fiozinho é grosso, eu vou só afinar a pontinha. Então, ó, aqui um dedinho do nosso pescocinho, que dá mais ou menos um centímetro, varia aí do dedinho de cada um, né? Vou introduzir aqui pela parte de trás também da costura. Tá. Transpasso ali para o outro lado. Mais ou menos no mesmo ponto. Isso. E deixo aqui, ó, uma sobrinha que é onde eu vou amarrar depois. Tá. Então, venho com o bracinho, aquela partezinha onde eu referi que ficaria o fechamento, eu vou deixar para trás. Então, vou beliscar aqui o bracinho de trás para frente. Dá uma puxadinha. Volto aqui paralelo os fiozinhos, né? Na lateralzinha. Transpasso para o outro lado. Puxo. E pego aqui o meu bracinho para prender na parte de trás. Só observar os lados certinhos aí, né? Isso. Quando elas tiverem dúvida, aproximem assim da peça, que daí você na hora já observa, né? Qual a posição correta. E aqui atrás, nesse caso, é só amarrar mesmo, tá? Daniela, há quanto tempo já você trabalha com bonecas? Olha, eu trabalho só com bonecas há oito anos. Oito anos? Oito anos. Mas no início eu fazia o que era pedido, né? Mas o meu sonho mesmo era trabalhar apenas com bonecas. Ah, que legal. Então, hoje eu já realizo este sonho, né? Então, esconderia ali os fiozinhos ali para dentro. E os sonhos das clientes, né? Sim, com certeza. Bem, aqui então ela já está praticamente montadinha. O corpinho formado. Isso. Aí eu quero dar uma dica, porque o rostinho dela tem uma carinha de sono, certo? Certo. E como que a gente chega nesse resultado? Tem lá no moldezinho de vocês um desenho e que eu recorto ele desse jeito. Porque daí eu posiciono ele aqui em cima. Tá. Vou lá com... Pode ser com aquela caneta que apague. Aqui, ó, eu usei até um lápis. Nem sei se vai... Vem aqui pertinho para ver se dá para ver. Aqui. Vamos ver. Ah, dá para ver. Bem leve. Bem leve. Então, eu fui ali e sombreei só. Porque esse detalhe nós fazemos com uma linha. Pode ser de bordar ou até mesmo com uma linha de costura. Eu aqui estou usando uma linha de costura. Tá. Os pês-pontos são feitos... Ela está dupla, essa linha? Está dupla. São feitos com pontos atrás. Então, eu venho ali atrás, puxo todo o fiozinho e assim eu vou fazendo. Quando eu chego aqui nos cílios, ó, vou fazer uns cíliozinhos aqui para vocês visualizarem, ó. Aí eu mudo a posição e desço aqui, saindo ali no pontinho de novo. E continuo o olhinho assim por diante. até obter todo esse trabalho aqui, que na verdade é um bordado. Deixa eu tirar esse para eu pôr esse aqui. Olha lá como é que fica. Um bordado, então, a boquinha e os olhos. Certo? Ótimo. Bem, vamos falar dos cabelos? Vamos. Para, em seguida, vestirmos, né? Colocar, fazermos a roupinha dela, certo? Uhum, perfeito. Então, para o cabelo, eu estou usando um fiozinho de malha. E o que é legal? Que ele já vem assim, ele é um rolo, né? Que você só ali põe numa base de cinquenta centímetros, corta mais ou menos cinquenta deles e aí nós vamos costurar também aqui na cabecinha. Então, eu posiciono, você viu que eu coloquei bem aqui, ó, acima dessa costura? Para centralizar. Isso, ó, bem na costurinha, eu coloco aqui três cabelinhos, aqui, ó, três fiozinhos e com uma agulha e uma linha longa, mais ou menos da mesma cor, também com ponto atrás, ó, venho aqui, saio aqui na frente e nós vamos alinhavando todo esse cabelo de três em três. Ela deu uma enganchadinha, mas tudo bem. Então, ó, eu vou fazendo esse movimento aqui para frente primeiro e depois eu vou para trás, costurando todos de três em três até a parte de trás, para também amarrar do ladinho. Certo, perfeito. Então, assim foi o cabelinho dela. A roupinha é bem facinha, tem os moldezinhos aqui, eu vou passar aqui para vocês. A calça, eu corto um retalhozinho aqui de, no caso eu estou usando uma malha, mais ou menos, isso, deste tamanho. Que é dobradinha assim, certo? Então, eu fiz primeiro a costura aqui na parte de cima e embaixo. Depois dessa costura, eu juntei, passei um elástico e fiz uma costurinha, aqui, ó, passei o elastiquinho e fiz uma costurinha aqui na lateral, que é essa daqui, ó. Essa costurinha lateral aqui, ó. Depois eu só posiciono ele nessa, com essa costurinha que estava lateral para trás, coloco aqui por cima e costuro a parte de dentro. E aí a calcinha fica pronta, ó. Ah, que bonitinha. Certo? Perfeito. Agora, é facinho. Deixa eu te ajudar. Isso, por aqui embaixo, né? Isso. Para o nosso vestidinho, que é a última parte, aqui também duas vezes a tricoline, só fechei as laterais, certo? Depois das laterais, eu fiz uma costurinha aqui nessa, na cava, né, que seria a cava da manga, desse lado, dá um piquezinho aqui do lado também, dobra e também faz a costurinha e uma costurinha aqui na parte de cima, para a gente passar um fiozinho de malha. Aqui na parte de baixo, eu também só fiz a barra e para fazer um detalhe, claro, eu costurei aqui, ó, um pompomzinho, certo? Que graça. Aqui, então, nessa abertura de cima, ó, é onde eu passo o fiozinho de malha, só para dar um lacinho do lado. Tá. E aí é só montar mesmo a nossa mocinha. Vestir. Ah, que bonitinho. Faltou só um lacinho, dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Então, vamos falar do lacinho, para a gente não ficar... Para não deixar nada. Nada. Então, aqui na parte do lacinho, eu coloquei duas vezes uma malha também, que estica bem, tá? Certo. Aí, eu só costurei no risco, desvirei dando um piquezinho, ó, dando um piquezinho, eu desvirei e depois eu só dei um nozinho e só colei mesmo com cola quente na cabecinha da boneca. Ótimo. Tem um detalhe também da bochechinha, né, que eu vi aqui. Ah, claro. Acho que é importante. Sempre interessante. Deixa eu tirar aqui essa sobrinha. Isso, você corta aí melhor, né? Corto. Isso. Aqui o que eu faço, eu faço uma trouxinha com a mesma malha, né, aqui da nossa bonequinha. Eu sempre tiro o excesso na minha mão e aí com batidinhas... Tem blush, é isso? Isso é o blush comum. E aí, eu dou batidinhas aqui nas bochechinhas dela. Ah, faz toda a diferença, né? Ah, faz. Ela fica coradinha, né? Aham. Aí, pra gente mostrar o detalhezinho do cabelo, pode pegar a bonequinha dali? Pega pra mim lá, por favor. Isso, porque assim elas visualizam bem como foi essa costura feita, né? Isso, isso que eu queria saber mesmo. Ah, mas ficou muito linda, viu? Aqui um detalhezinho que eu fiz, né? Eu fiz umas trancinhas aqui nos primeiros três, ó. Ah, tá. E eu apenas costurei, ó. Fui costurando de três em três até a parte de trás, ó. Até aqui a nuca, mais ou menos aqui dois centímetros. Amarrei dois fiozinhos aqui do lado e também dei dois pontinhos de costura, tanto deste lado como deste. Aqui não precisa prender, nessa parte aqui. Não, aqui tá todo solto, ó. Fica solto mesmo. Fica solto. E também não pus cola, pra ficar um trabalho limpo. Perfeito. Por exemplo, se a criança vier a tirar, não tem problema, é só pôr e amarrar mais uma vez. Tem uma trancinha que você fez também, né? Isso, aqui que eu só fiz o trançadinho na própria malinha mesmo. E só vestir, ó. Aqui, como eu comentei, fiz a amarração do vestidinho com uma malinha também, um fiozinho. Com a própria malha. Então, é uma peça bem legal, dá pra criança dormir, a boneca não vai estragar. Nossa. É uma naninha bem legal. E fácil de fazer, né, Daniela? É, fácil. Principalmente pra quem nunca fez boneca de pano, a Daniela trouxe aqui uma peça linda, fácil. Às vezes você não tem nem máquina de costura, consegue fazer, né? Vai levar um tempinho mais, mas quem tem vontade, consegue. Parabéns, viu? Muito obrigada. Você é maravilhosa. Seus trabalhos são belíssimos e você tem uma didática excelente, viu? Que bom, fico feliz. Eu também fico feliz de recebê-la aqui no nosso programa. A primeira vez que você vem aqui. É, a primeira vez. Muito obrigado e já tá convidada a voltar mais vezes. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e pela super aula que você trouxe aqui pra gente. Ah, gostei demais.